Música Olá, moleques, sejam bem-vindos aqui ao salário do Flaminho, dos minheiros. E... é sempre que eu quero dar para ver que é a gente que vê disposta bem a nós. Vejam aqui, aqui há um conjunto de aparatos, mas eu vou necessitar de ajuda, da preciosa ajuda de duas pessoas. Haverá alguém do público que queira ter a mobilidade de se sentar aqui? Aqui, é que está. Olá, bom leite. Como é que se chama? Diário, faça-me por favor. Você já está descontraída, machada, no fundo estamos aqui para nos divertirmos um bocadinho, não é? E... a segunda pessoa, quem poderá... Ah, faça-me por favor. De gosto. Como é que se chama? Andréia. Então tenho na minha direita... a minha direita... a minha direita... a minha... a minha... a minha esquerda... e na minha esquerda tenho Andréia. Bom, vocês sabem que são os privilegiados que conseguem ver as coisas muito mais rapidamente do que este público que se encontra imediatamente a seguir. Isto porquê? Porque se nós acreditarmos que a sucessão de imagens, portanto, que haja na velocidade da luz, ou seja, 300 mil km por segundo, não é? Haverá uma parcela mínima quase insignificante, mas que nestes aspectos em que as imagens surgem nas vossas latinhas, muito mais rápido do que estes fios que estão aí lá. Bom, não fui o que inventei. Bom, eu costumo começar por fazer um teste à atenção de todos os presentes. E para isto, nada mais do que começar com dois objetos, como tão comuns podem ser uma colher e um gajo. Como? Uma faga. Não. Tenho aqui na minha mão direita... Ah, exatamente, até a colher. E aqui, do lado esquerdo, o gajo. Vou começar com a Andréia. Estou em todas as coisas. A colher. A colher. Então, vamos colocar a colher aqui no bolso. E vamos pegar no gajo e tê-lo aqui. Portanto, o gajo está aqui e o gajo está aqui. Ora bem, mas ele não pode ir para baixo porque tem que ficar visível a qualquer minuto. Então, eu vou pedir a colher a colher para fazer favor. Isto para que o gajo não vá com a bolsa abaixo. Vai fazer a favor de segurar a idade. Com o seguinte, a Andréia escolheu a colher que eu coloquei aqui. E não dá dúvidas nenhumas que está aqui. E a Diana está a ser tão amável que está a segurar-se de segurar-se aqui do meu bolso exterior direito. Mas, conforme eu vos disse, isto era um teste rigorosamente à vossa atenção. Isto porquê? Porquê? Não. Não. Nós não estávamos convidados, mas a peça é que colabora comigo. Portanto, quanto legal é que está. Se aqui está o gajo e lá está a colher, naturalmente cadaquilo das quadras está o gajo e a colher já é. De um baralho vulgar em cima, selecionei quatro cartas. Neste caso, são os quatro reis. Ouros, paus, copas e espadas. É de notar que todos os ossos destas cartas são vermelhos. Portanto, vamos dispô-los aqui desta forma. Conseguindo ouros, paus, copas e espadas. A rei vai fazer a favor de eleger um deles. Rei de espadas. Muito bem. E é, não se importa? Rei de copas. Então, posso encaminhar os dois. Já que temos que avançar para o processo de exclusão por partes. E restam-nos duas cartas. O rei de espadas e o rei de copas. E vamos ter que eliminar. Vamos ter que selecionar. Qual das duas quer fazer favor de dizer uma delas? Fica com o rei de espadas. Fica com o rei de espadas. Posso então destacar o rei de espadas? Tenho certeza, não quero cá. Absoluta. Conseguindo, eliminamos os ovos, os paus e as espadas. E curiosamente, a única carta que ficou aqui é a única carta que eu precisava para me poder apresentar. Muito boa noite. Estes são os meus senhores. O meu nome é Salazar. Estão os meus senhores. Estes são os meus senhores. São os meus senhores. São os meus senhores. É interessante que as moedas ao serem colocadas nesta caixa, completam perfeitamente a caixa até ao seu limite. Vamos pegar na caixinha, tapar aqui com a tapa, mas sejam descansados porque as moedas ainda estão aqui. Vamos então pegar na caixinha, uma imagem imprescindível a qualquer imagem, um passo e as moedas atravessam a mão. Já que teremos 4 moedas e 4 cartas, vamos aproveitar estas 4 cartas e fazemos simplesmente o seguinte, vamos cobrir-las com cada uma das 4 cartas. Uma, duas, três e quatro. Agora vamos começar aqui com esta. Pensado. Uma, duas, três e quatro. E voltamos às cartas. Isto porque não se poderá dissociar mais de 100 cartas. Habrá preferências, naturalmente, e eu selecionei este livro que acho, efetivamente, bastante curioso e que se baseia no seguinte. Este livro que tem o denominador de núcleos. Qual é o número de núcleos? É que, vão já todos reparar, a primeira carta é uma dama de copas. E nós levámos-nos voltada com a face para baixo, aqui. A segunda carta, também uma dama de copas. A terceira, e em aspas, a medir e volturação. A quarta, a quinta, para baixo, a sexta. Portanto, já estão a ver qual é o número comum. O segundo é que todas as cartas são damas de copas. Não. Temos aqui uma carta que é em frente. E tudo me leva a querer, ou seja, uma carta mágica. E vamos ver então o que é que é mágica. Vamos pegar nesta dama, um pipa alto. E a outra forma, assim, o que é. Vamos fazer isto para que vamos poder, por três dores, esfregar, simplesmente. E ele transforma novamente a mesma operação. Cá está ele. E assim, outra vez, cá está novamente. Transformando as três dores. Mais, poderão dizer, e com total propriedade, que este mágico é um virtuoso das cartas. É engano absoluto. Não sou, não quero ser. E, realmente, aqui, se alguma coisa acontece, é mágica. Porquê? Porque esta carta, de tal forma mágica, que basta um toque. E as cartas transformem-se. Todas em graça.